Todo poeta, ó escritor Todo ator, ó escultor Sonha um dia mais, ó assim Sonha ter alguém pra sim Todo cantor, compositor Largava tudo por esse amor Por um dia, amar assim Por um beijo num banco de jardim Mas o amor não é pra qualquer um Ser artista não é uma vantagem Os artistas amam num dia Vindo o amor a pinés de passagem Quando o poeta sentir a dor Da mais antiga história de amor A sol então vai entender Porque Inês amou até morrer Mas o amor não é pra qualquer um Ser artista não é uma vantagem Os artistas amam num dia Vendo o amor a pinés de passagem Vendo o amor a pinés de passagem Vendo o amor a pinés de passagem Música 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 Música